Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre mediunidade. E hoje nós temos uma lembrança muito querida, um convite muito querido para todos nós. Eis que chegamos à 28ª edição do Encontro Espírita sobre Jesus no Centro Espírita Leondelinho. Nós trouxemos alguns convidados que vão falar sobre o encontro. Mas para nós, resta registrarmos um pouquinho como é que começou esse encontro. Bem, o encontro do Leão Deni seria o primeiro encontro sobre Jesus. O altivo teve essa intuição, essa orientação espiritual para que o encontro acontecesse. E havia um amigo nosso da casa, muito organizado, que fez um grande mapa. Vamos pensar que há 28 anos atrás a gente não tinha um recurso tecnológico. Até se tivéssemos, mas não tínhamos a possibilidade da utilização. Então, estava lá aquele grande cartaz escrito que haveria o primeiro encontro Espírito sobre Jesus naquele sábado, naquele domingo de setembro, quarto domingo de setembro. E naquele momento, nós trabalhávamos assim especificamente com a evangelização de jovens. E na preocupação do planejamento, a gente perguntava assim ao tivo, e esse encontro sobre Jesus? Ele falou assim, ah, esse encontro vai ser alguém de fora que vai fazer. E ficávamos esperando, né? E aí, nesse momento, os meses foram se passando. E aí chega lá, no mês de junho, assim, ao tivo, vai ser encontro. Isso é o pessoal de fora que vai fazer. Eu falei assim, mas ao tivo, as pessoas que vêm fazer o encontro, elas sabem que o nosso encontro abraça desde a creche até o adulto. A pessoa sabe, ela sabe da estrutura para a realização do encontro. E aí, ele falou assim, não, não sei, mas faz o seguinte, entre em contato com essa pessoa. E era um companheiro de fora. E o interessante foi que a gente não conseguia entrar em contato com o companheiro. Não conseguimos. E aí, já no mês de julho, nós, a gente novamente pergunta. E ele, então, pega umas páginas. Nós falamos aqui, nós temos aqui umas páginas sobre Jesus e tudo. Vocês, esse ano, organizem. E aí, a partir do ano que vem, esse companheiro chega. Bem, gente, isso vocês imaginem. Em julho, né? Em julho, para se organizar um tema. Para setembro, tendo desde a creche até a mocidade. E aí, a gente pensou assim, não dá para ser um trabalho sozinho. E aí, estávamos ali. Quem conhece o Leão Denir sabe, né? Havia a bomba, que era a bomba d'água, que era um banquinho, em que alguns de nós ficávamos ali naquele canto conversando, tudo isso, né? E aí, estávamos nós ali com aqueles papéis na mão e falamos do encontro de Jesus. E quem é que aparece primeiro? E aí, aparece a nossa Fátima Aventura. E ele diz assim, Fátima, vai haver o encontro de Jesus. E aí, a gente se abraça. Ela, que bom, que bom. Daqui a pouco, vem a nossa irmã, Nilceia Rosa. E aí, ele diz assim, ah, que beleza. E abraça também. E daqui a pouco, vem a nossa irmã, Aparecida Cruz. E a gente abraça também. Só que foi assim, gente. Na minha cabeça, aquele abraço era um abraço de concordância para fazer em paz do planejamento do trabalho. Mas não o entendimento dela é que seria uma grande alegria. A carta ter um encontro, participar daquele encontro. E assim, foi mais ou menos um contrato assinado em branco. E começamos o encontro na carta com um colegiado, trabalhando para aquele primeiro momento, que foi Jesus e o Espiritismo. E estamos trabalhando assim, com algumas modificações em termos de trabalho, em termos das ofertas da casa. Mas estamos há 28 anos nesse abençoado trabalho que tem trazido alegria, sustentação para todos nós. Então, sem muita delonga, a gente vai pedir a nossa fatinha hoje na Fátima Aventura. A fatinha porque é irmã mesmo, né? Hoje na coordenação geral do trabalho, né? Para que ela nos faça uma apresentação. Como é, minha amiga, que vai ser esse encontro? Então, amigos, convidamos a todos para participarem do 28º Encontro Espírita sobre Jesus. Para isso, basta acessar o canal do CELD ao vivo. E estaremos todos reunidos com nosso Mestre Senhor, nosso guia e modelo para aprendermos com Ele a viver de uma maneira melhor, mais elevada, mais construtiva, na fé, na caridade, com harmonia e construindo a própria felicidade. Lembremos sempre das nossas crianças e dos nossos jovens, sempre tratados com especial carinho por Jesus, que disse, deixai vir a mim os pequeninos, e que chamou a João, ainda tão jovem, um adolescente mesmo, para segui-lo e com ele trabalhar. Será uma grande alegria estarmos todos reunidos em nome desse Mestre de infinito amor e misericórdia por todos nós. Até lá, amigos, e muito obrigada por estarmos aqui reunidos alguns momentos na nossa Rádio Espírita, a nossa Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, então, nesse programa que é conversando sobre a mediunidade. E muitas vezes os ouvintes poderão dizer assim, ué, mas é só para promover ou para anunciar um evento, um encontro? E aí eu gostaria, Fatinha, que você falasse para nós qual é a importância de um trabalho de encontro, qual é a importância de um estudo como esse para os médiuns, qual é o papel que o trabalho, que o encontro, e esse tema, esse tema que nós trabalhamos durante um ano, na verdade, esse capítulo Bem-aventurados e aflitos, ele vem sendo trabalhado ao longo desses três anos, foi uma sequência. Mas esse tema deste ano, em que a gente veio elaborando durante um ano. Então, qual é a importância para o médium na participação desse estudo? Queridos amigos, primeiramente, é um grande prazer estar com vocês aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Fátima Ventura, sou trabalhadora do Centro Espírita Leão Deni e estou aqui para convidar a todos para participar do nosso vigésimo oitavo Encontro Espírita sobre Jesus. O nosso tema desse ano é ainda o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos e o tema versará sobre o caminho de Emmaus e a caridade. Então, vamos falar evidentemente sobre o capítulo 5 do Evangelho, vamos falar sobre a passagem do caminho de Emmaus após o episódio do Calvário e vamos conversar sobre questões da imortalidade da alma. Então, vamos nos perguntar muitas coisas. Estamos a caminho de Emmaus? Como está sendo o nosso caminho de Emmaus? A reencarnação pode ser o caminho de Emmaus? Jesus está ao nosso lado? Percebemos Jesus ao nosso lado todo o tempo? E a imortalidade da alma? Porque esse caminho é uma demonstração da imortalidade da alma. vamos conversar sobre um caso, o caso de Maurício através de uma carta que ele envia seus pais através da mediunidade de Chico Xavier. ali vamos conversar sobre muitas coisas. Como a vida continua após a perda do corpo físico? Como a presença dos amigos junto a nós? Existem amigos do outro lado da vida? E os que que ficam? Nos perdemos uns dos outros? os laços de afeto continuam? Podemos ajudar aqueles que retornam à pátria espiritual? Podemos atrapalhar? Como? Essas questões são muito importantes para todos nós e vamos falar ainda que brevemente sobre a parábola do bom samaritano que já foi estudada no passado mas que é retomada esse ano com um novo enfoque o enfoque de como aplicar a parábola do bom samaritano na nossa vida íntima como ser o bom samaritano dentro do nosso lar como está o nosso relacionamento em família nossos problemas familiares tem solução como? Como podemos melhorar a nossa convivência as nossas dificuldades de relacionamento e se estamos bem como manter essa harmonia como vivermos num clima de mais felicidade dentro do nosso próprio lar tudo isso nós vamos trabalhar no próximo domingo então convidamos a todos para esse trabalho bem amigos e é claro que o encontro sobre Jesus ele não pode deixar passar a questão da evangelização essa evangelização esse cuidado com a infância com o jovem que tem que ser muito trabalhado com muito cuidado principalmente nesse período que vivemos esse período de tantas dificuldades de tantas conturbações de tanto desencontro e para isso nós temos uma querida companheira a nossa Lenir que olha o que ela fez ela fez um convite especial para a infância é interessante meu amigo meu ouvinte que você até pegue esse programa pegue esse horário pode pegar pelo youtube pelas redes sociais e coloca a sua criancinha para ouvir o convite que a Lenir está fazendo uma outra questão importante para nós é a questão da mediunidade o que um estudo como esse pode contribuir para o trabalho mediúnico primeiramente nós podemos dizer que a mediunidade na terra precisa ser uma mediunidade com Jesus então estudar a passagem de Jesus pela terra estudar as suas parábolas estudar os seus ensinamentos sempre colaborará para a harmonia e o trabalho do médium outro outro aspecto importante é que quando o médium se dedica a viver segundo os ensinamentos da lei de Deus que é está entre os objetivos do estudo desse encontro ele cria para si mesmo toda uma ambiência espiritual favorável então procurar viver no bem procurar trabalhar a sua fé procurar viver de uma maneira que esteja de acordo com as leis de Deus procurar a prática da caridade para si próprio para a vida social para a vida em família procurar o diálogo o entendimento a alegria de viver em tudo aquilo que nos é oferecido cria com certeza essa ambiência espiritual que aproxima o médium dos bons espíritos que facilita para o médium todo esse trabalho de recepção e de percepção da espiritualidade estar num ambiente vibratório favorável harmônico em que nós temos uma elevação espiritual com certeza é alguma coisa que importa muito para o médium então sejamos nós médiums ostensivos ou não porque de alguma forma todos somos médiums esse tipo de estudo esse tipo de reunião sempre nos facilitará quantas vezes os nossos dramas íntimos quantas vezes os nossos problemas familiares não estão acrescidos de aflição por conta de ligações espirituais menos elevadas então a prática do bem esse esforço de viver segundo a lei de Deus isso com certeza nos ajudará a todos para conseguir uma harmonia interior para conseguir uma harmonia no nosso lar para conseguir uma ligação com os espíritos bons com os espíritos mais elevados que vão nos ajudar na prática mediúnica e que vão nos ajudar também a manter uma harmonia interior e uma harmonia no nosso lar que no final das contas nada mais é do que construir o reino de Deus dentro de nós e fora de nós no meio de nós construir a nossa própria felicidade então estamos convidando a todos para a construção da nossa própria felicidade individual e coletiva atual e futura e o nosso jovem e o nosso jovem que também vive esse momento de muitas dificuldades a dificuldade em relação a prática da caridade a convivência a dificuldade da solidão gerando muitas vezes estados depressivos e até da desistência da própria vida temos acompanhado essas questões né e temos visto o quanto as famílias muitas vezes ficam perdidas sem saber o que fazer e muitas vezes tendo a dificuldade em encetar um diálogo com esse mesmo jovem pois olha que esse ano a gente tem tido uma novidade que é a possibilidade do jovem conversar do jovem interagir num espaço que é só dele e para isso a nossa querida companheira Rosa vai fazer o convite vai falar um pouquinho do trabalho acerca dos jovens queridos ouvintes da rádio Rio de Janeiro meu nome é Rosa Maria e é com enorme alegria no coração que eu venho aqui fazer um convite imperdível a todos vocês que nos ouvem no próximo dia 26 de setembro domingo teremos na casa espírita de Leão Deni o 28º encontro espírita sobre Jesus com o tema Bem-aventurados os aflitos a estrada de Emmaus e a caridade e o encontro tem a sua sessão de evangelização e a grande novidade desse ano é que a juventude poderá estar ao vivo conosco realizando esse estudo com muitas trocas música dinâmica e participações iremos bater um papo em torno da imortalidade e da caridade refletiremos questões como será que a morte tem critério como entender a morte prematura podemos ajudar como como praticar a caridade com Jesus são essas e tantas outras reflexões que estaremos oportunizando a juventude chama geral não podemos deixar nenhum jovem fora dessa será uma manhã de domingo muito esclarecedora com trocas riquíssimas então dia 26 de setembro domingo das 10 às 12 horas marca aí coloca um despertadorzinho teremos a transmissão pelo canal do céu ao vivo no youtube o encontro espírita sobre Jesus com a juventude estamos ansiosos esperamos todos vocês lá convida todos os jovens que você conhece da sua família das suas relações sociais no seu trabalho espalhe esse convite que com certeza todos nós seremos amparados pelo mestre Jesus e sairemos muito mais sustentados desse encontro maravilhoso que leva o seu nome beijo grande esperamos vocês até domingo e agora amiga fátima as nossas considerações finais para esse trabalho que com certeza será muito bom olá crianças venham participar do 28º encontro sobre Jesus que será realizado no dia 26 de setembro de 2021 no horário de 9 às 12 horas lá no centro espírita Leão Deni olha o encontro foi preparado com muito carinho para as faixas etárias de 0 a 10 anos e os jovens participarão pelo youtube não deixem de participar venham conhecer um pouco mais sobre o mestre Jesus um beijo espero vocês lá tá ok tchau é assim queridos amigos queridos ouvintes estamos todos convidados para o 28º encontro espírita sobre Jesus em que falaremos sobre bem-aventurados aflitos a estrada de Emmaus e a caridade somos todos convidados poderemos entrar no site www.celde.org.br celde ao vivo e poderemos também entrar pelo youtube direto no youtube a gente vai poder assistir este encontro no nosso no próximo domingo dia 26 de setembro de 2021 das 9 às 12 horas da manhã estamos todos convidados para esse momento de paz para esse momento de luz para esse momento de elevação até o próximo programa se Deus assim permitir muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade o acelerado ou a a �